A maior e melhor cobertura da Expo Inter você vê na TVE. De segunda a sexta, das 7h15 às 8h15 da noite, o Panorama já traz todos os preparativos para o maior evento agropecuário da América Latina. Durante a feira que comemora 40 edições este ano, nossa equipe trará as principais informações e destaques direto de esteio. De 28 de agosto a 1º de setembro, o Rio Grande Rural também terá cinco edições especiais de segunda a sexta, das 5h às 6h da tarde, ao vivo da Casa da TVE, no Parque de Exposições Assis Brasil. Apoio Locari. Materiais e cenografias para eventos.